Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, está amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me aclaram Me guiam dentro das coletões Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sigo só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher, te vejo Eu penso em você, está amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente não se cansa A gente não se cansa Seus olhos me abrem o meu amor Seus olhos me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sigo só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Eu sigo e ainda não se cansa